Música Oi gente, aqui é a B, e sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez o Skywars, que já não é mais um minigame né Skywars é uma profissão, entendeu Brincadeira galera Bom, eu decidi trazer de novo Skywars aqui pra vocês Já que vocês gostaram tanto cara O vídeo pegou muito like, muito like A galera gostou demais, muitas visualizações Então, eu decidi trazer de novo pra vocês, tranquilo Se vocês quiserem mais Skywars aqui no canal, por favor, apoia com like Vamos bater um recorde de like nesse vídeo Vamos bater uns recordes de likes nesse vídeo Então é isso aí galera Bom, eu vou entrar em uma partida e eu já volto Beleza galera, de início já eu entrei aqui no mapa Paris Que é um mapa que eu curto pra caramba Vocês sabem disso cara, toda vez eu repito a mesma coisa É que eu curto demais esse mapa, mapa muito fera Vamos já pra irem dos nossos inimigos Olha o nosso lado, olha o nosso dispor Acho que eu vou pra cá já, acho que eu vou pra cá já Acho que é uma boa Será que é uma boa? Será que é uma boa? Não sei Será que é uma ruim? Uma má? Uma boa? Uma ruim? Não sei, não sei Cenas nos próximos capítulos Ah mano, tem alguém aqui E eu tô tomando hit do ar Olha que legal MC Central Muito obrigada por ser esse servidor maravilhoso Que agrada a todos nós E é sensacional cara Obrigada MC Central, tamo junto Ó, parceria Beleza galera, entrei aqui em uma partida Olha só E mano MC Central tem que me ajudar nesse daqui né Toda vez buga Toda vez a pessoa fica invisível Acontece um milhão de problemas nesse central Tá sensacional Mas Galera Já já eu vou lançar o meu servidor Tá bom? Eu vou lançar o meu servidor Ele Ele vai ter caça obsidian Tá bom? Ele tá muito perto de ser lançado Muito perto mesmo Então cara Eu tô bem ansiosa Tá bom? Tem outros minigames Óbvio Skywars Provavelmente eu vou começar a gravar os Skywars lá Vocês vão curtir pra caramba E legal que vocês vão poder jogar junto comigo né Que vocês vão ver lá que eu Que eu vou tá jogando e tudo mais Que eu vou sempre gravar lá Então a possibilidade de vocês gravarem comigo E jogarem comigo É grande Entendeu? Então vai ser bem legal esse meu servidor galera Ok 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 Vamos lá Tem uns cara aqui já E eu já vou pro meio né cara Já vou pro meio naquela Naquela vibe De moleque louco Ah meu Deus Ah mano Me sentrou Eu quero apostar quanto que eu vou perder Por causa dessa travada Certeza cara Ó Consegui umas coisas Meu Deus Já tem uns caropeia do meu lado Então os caras Já vou Já Vou pra porrada Vamos pra porrada Vamos pra porrada Só moleque louco Meu Deus Meu Deus Tem muita gente Tem muita gente Não tem maçã velho Que injustiça é essa Que não tem maçã Galera Hoje eu vou pra porrada Juro Hoje eu quero nem saber As vezes eu fico fazendo estratégia Tudo mais Meu Deus O cara é hack É hack É hack Ou não Ele é muito bom Ou ele é muito bom Todo mundo que é bom Fala que é hack Meu Deus Esse cara tá com espada de dima Meu Deus Morri Eu matei três pessoas no meio Seguidas cara Tava sem vida nenhuma E esse filho da mãe Dá duas espadadas E me mata É matou ela Óbvio Não foi você que matou Querido Não foi você Foi o outro cara Entendeu Então vamos para a próxima partida Beleza galera Entrei aqui em uma partida Eu não sei se vocês viram ali no chat Mas eu pedi pra galera não focar Porque cara É bem complicado gravar Sky Wars Porque a galera sempre foca E acaba ficando um vídeo chato Por quê? Porque se vem cinco pessoas em cima de você Você não consegue matar ela Tipo você não consegue sobreviver Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo Se vem cinco pessoas pra você Cinco pessoas boas É óbvio Se vem aqueles cinco noobs Você consegue matar Só que normalmente são bons Então se vem cinco pessoas precisando de você Você não consegue matar E isso tá parecendo choro Bibi Faz time comigo Bibi Eu não posso cara Senão o vídeo vai ficar chato Puxa vida Vamos lá Ah mano Tava terminando de quebrar madeira Eu me empolguei E tirei o mouse antes Ê bicha Vamos lá Pronto Fiz padidima pelo menos Pra gente já se garantir um pouco Né? Bom Falta uns 10 segundos Eu vim nesse mapa aqui Que é o Aquarium Porque é um mapa que eu sempre venço Aí eu vou falar Tô falando nisso Daí eu morro Certeza que eu vou morrer Certeza que é Macumba Eu tenho que assim Tudo que eu falo dá de errado Legal Tinha a única coisa que eu tinha de Dima Era bota e só veio bota E hoje tô estressada Meu Deus Trinta baús com bota Trinta baús com bota Sério Valeu Valeu aí galera Meu Deus Não tem nada É sério isso? Sério que não tem nada de Dima aqui? Que droga hein? Já vou levar essa espada Vai que alguém pega Aqui também não tem nada Ou tem aqui do lado? Não Tem nada Que chatice hein Não tem nada aqui Tudo bem então né? Ó o cara fortão aqui em cima Já vou morrer pra ele Por quê? Porque hoje tá macumbado esse jogo Hoje tá macumbado Certeza que eu vou morrer piscar Ou eu posso ser muito boa velho Mas eu tenho que ser extremamente boa Pra não morrer piscar Mas aí vai ser complicado Eu tô sentindo que a gente vai morrer piscar Sai filho da mãe Você é VIP filho da mãe? É VIPzinho? Ah Ah Já tô me saindo Ah ele vai morrer Caraca Eu vou conseguir matar Mano tô tacando bolinha de neve Em vez de colocar Que 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 Toma 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 Meu Deus matei Meu Deus Hoje eu vim Pra ficar moleque Vamos lá Faltou aquele peitoralzinho Aquela maçã né Pra dar aquela Ah mano Eu pulei no buraco Pulei no buraco Por que que eu fiz isso? Vamos lá Já sobe aqui de novo Ok Falta eu e o Siqueira Te amo Te amo Ah inscrito Ah inscrito Ah inscrito Vem pro meio Vamos PVP PVP Vamos Vamos lá Deixa eu cobrir aqui Pra gente tirar um PVP legal Vamos lá Ae Tranquilão Ah meu Deus Mata não cara Mata não Vamos lá Vamos tirar print Então vai Tira print Print Vai selfie Vamos lá Tira print Boa Print 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 da bumbum agora Vai Três Dois Um Go 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 Ah meu Deus Ele tá tomando poção Tá tomando poção Já toma esse dano de Coiso Agora é um PVP Sério né PVP sério Já toma essa Combadinha Combadinha Meu Deus Eu sou Dancinha da Musul 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 o que mesmo Não sei Não sei Mas vamos pra próxima partida Galera Essa daqui foi da hora Falei que eu sempre ganhei nesse mapa Beleza galera Entrei aqui numa Parden Island E eu percebi uma coisa Cara Eu percebi Uma coisinha A partida Só tem inscrito Só tem inscrito Olha o chat Eu tava conversando aqui com eles Falando assim Galera sim Eu vou gravar Muito obrigado pelo carinho E Só que Eu não vou fazer time Mas não foquem Por favor Pedi isso né galera Porque Vamos de um em um Tá ligado Tá tão invisível Que da hora isso Da hora Vida em central Da hora Vida em central Olha lá Tô vendo que tá vindo alguém aqui Só que eu não consigo Enxergar a pessoa Porque em central Tá sensa Entendeu Tá sensa Mas ok Opa Já tô tomando bolinha de neve Não Tomar não Tomar bolinha de neve Não Print no meio da partida Não dá né Só no caso daquele Último menino Que tipo Já tava no final da partida Então foi mais de boa Aí Já tomou uma fechada Daquele lá Vamos pro meio Vamos pro meio Vamos pro meio Aê Caraca Uma partida só de inscrito Cara Mas hoje É dia da porrada Hoje é dia da porrada Nossa Eu vou bater nos meus inscritos Cara Tristeza na moral Batendo inscrito Sacanagem Mano Bater inscrito É Sacanables Ok Matei já O primeiro Matei já O primeiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha esse moleque Mano Olha esse moleque Velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tão me focando De novo não De novo não Galera De novo não Aí consegui me afastar um pouco Meu Deus Se eu conseguir fugir Vai ser épico Se eu conseguir Consegui fazer o parkour Pra fugir Vamos tomar outra 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 maçazinha Por favor foge 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 que tá osso Foge que a galera tá focando Meu Deus Olha o cara aqui já Ó o Arthur 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 tá com repulsão na espada Pra ajudar Obrigado Arthur Ah não Véi Tava todo mundo focando aqui É massa Isso que eu falei Pra não focar Porque se eu não tivesse falado Iam focar mais ainda Eu acho que Tô bem triste Se vocês falarem que isso Não foi foco Cara Eu vou ficar bem Entendeu Entendeu Ai cara Que felicidade Eu vou criar uma cor de Minecraft original Só pra jogar Skyward Tô falando sério Cara Morri pra beber O cara tá mó feliz Sensei Gamer Vamos pra próxima então Aê galera Entei no Map Station E faz muito tempo Que eu não jogo no Map Station Cara Porque sei lá Parece que o Station nunca tem lá A plaquinha pra clicar É incrível isso Mas ok galera Já vou pegar aqui Minha espadinha Mano Eu já vim bem até de armadura Só faltou aquela espadinha E aquela maçã né Mas aí já é pedi demais Então vamos aqui Atrás dos minérios bons da vida No caso só diamante mesmo Que ninguém liga pro resto Pelo menos no Skyward Eu nunca vi ninguém minerando nesse servidor De vez em quando Bem de vez em quando Cara Bem de vez em quando Comecei com azar Ih eu comecei bem Cara Eu comecei bem Opa Achei o Dima Nossa Quebrei todas as pedras do bagulho Quebrei minha ilha inteira Aqui pra achar o Dima Vamos quebrar então aqui Eu sei que eu venho com o machado Cara Mas sei lá O machado vem aqui Tá ligado Até colocar ele no inventário Ali na hotbar Demora muito Vamos lá Aê Deboira Deboira Ai meu Deus Já deu o tempo do meio Já deu o tempo do meio Eu vou descer Eu vou descer Eu fico aqui Eu vou descer Eu fico aqui Os caras já pegaram tudo aqui Velho Os caras já pegaram tudo aqui Então eu vou descer Aê Meu Deus Não tem nada Não tem nada Aqui maçã Boa Maçã Flecha Bota Aqui tá bom também Boa Boa Só preciso de mais uma Uma calça E aí a gente já tá Full Dima E aí a gente já tá No esqueminha bom de viver Vamos lá Aqui já vou matar esse cara O cara tá mais lagado Que uma porca Caraca Meu Deus Tem um Ah tem um cara Com Dima aqui E tava bugado Ah mas vamos matar Vamos matar porque eu soube Gameplay Sobe Gameplay Sobe Gameplay Meu Deus Matei e fiquei com o coração Eu gelei Eu gelei o Tobias Eu gelei o Tobias 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 tá gelado Meu Deus Eu preciso de mais maçã Cara Não quer dizer Eu preciso beber Comer mais maçã Porque aqui eu já tenho bastante Caraca Eu gelei o Tobias Muito monstruosamente Agora eu jurei que eu ia morrer Mas só pela saquinha Já vale o like no vídeo O cara tava mais forte Galera O cara tava mais forte Eu acho Não lembro Eu não fiquei percebendo Se ele tava mais forte Ou mais fraco Porém Eu sei que tem um cara Aqui seu Porque eu vi o Nick Não sei onde ele está No momento Onde você está amigo Vamos ser Best friends Tem gente tretando Só não sei aonde Olha que sensacional Aqui 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 em cima Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Agora sim A gente usa isso aqui Agora a gente usa isso aqui Achei 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 Ah ele tá com maçã Ele tá com maçã Ah eu também tô Então é de boa Aí boa Foi easy Foi easy Meu Deus chegou mais um ali Mas eu vou matar Porque eu sou Quiladora Do Sky Wars Aqui em Minecraft Ah meu Deus Cai que nem o cocô mole Nossa que sensacional Você fala isso no vídeo Cocô mole Falava isso quando eu tinha Menos anos de idade Calma Tomou a combada Já morre Já morre Não tem nem que pensar Só tem eu e o Backdoor É isso aí Esse cara aí Esse cara meio que vocês Estão pensando Porém Entretanto Todavia ele está aqui E vai tomar uma fechada E já vai cair No Wade Tchau amigo Foi da hora Essa partida galera Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se você quer mais Sky Wars Apoia com like Por favor Apoia mesmo com like E se você gosta do canal Gosta de mim E tudo mais Apoia com like Do mesmo jeito Beleza Então é isso aí Um beijão Para vocês E Falou Do mesmo jeito Do mesmo jeito